Fala galera do youtube aqui, fala aqui é o Alan e estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês e quem fala aqui é o Walkid então vamos aqui, a primeira coisa que eu quero explicar porque eu estou falando que eu sou Walkid galera e tudo mais Primeiro de tudo eu vou explicar porque eu estou falando que eu sou Walkid agora e tudo mais eu vou explicar também o que está acontecendo aqui então vamos nessa já para continuar jogando o jogo então primeiro de tudo é que eu quero mudar meu nome hoje por causa que... não hoje, vai aparecer um monte de jogo aí que vai estar aqui no Walkid já já mudei o nome do meu canal também para Walkid então galera não acham mal eu coloquei Walkid por causa que eu quero colocar eu mais para algum personagem, eu quero mudar minha face, eu quero mudar de... é o que eu deixo mais fácil para vocês e tudo mais também para ter mais acesso a essas coisas e também porque estava difícil por causa que Tokunaga é muito difícil de ser pronunciado e também para escrever então eu já troquei, deixei ao Kid e não é Kidz, é Kidz então é A, certo? vocês vão ver no canal aí, é A, K, I, J, I, ao Kidz você coloca tudo junto, tipo, duas letras junto, A, depois vem o K, I, Ki, e J, I, ao Kidz então tipo, eles já aprenderam mais ou menos a falar em japonês, que é tipo A, você está falando A, A, O, né? você está falando A e O, aí fica A, ao, aí tem o Kidz, então mais ou menos vocês estão falando já em japonês, então beleza caso você não conhece quem é A, o Kidz, eu acho que eu vou deixar a descrição de um anime aí muito legal chamado One Piece, que esse cara é um dos almirantes, dos três, na verdade não, é um dos cinco ou seis, acho que é cinco ou seis almirantes não, era cinco, cinco ou quatro, eu acho que era quatro, quatro almirantes só dois, infelizmente o Shanks bateu no A, o Kidz, na verdade, né, e o A, o Kidz saiu da varinha então, infelizmente aconteceu isso, você vai fazer o que, né? Caso você não conhece o anime, não esqueça de ver o que é o anime é o anime, nossa senhora, o anime é muito da hora, então vamos lá fazer o vídeo, vamos então começar então aqui, não esqueça, eu sou o A, o Kidz, não esqueça o Alan, o Tokunaga, o A, o Kidz aqui, então beleza, vamos lá então estamos aqui com o Turmoil, galera, um jogo que tá começando agora a sair, um monte de gente tá fazendo o jogo já então, queria fazer uma série, eu vou parar no meio aí uma hora, porque o jogo é bem grande e eu não quero fazer um jogo muito grande, tipo, porque já tem o Outlast, eu tô jogando o LoL o Pokémon tá meio parado, mas vai voltar, porque eu tô falando com o meu amigo lá que vocês viram e a gente vai gravar de novo o Pokémon também temos o Adventure Capra, acho que não vai demorar um pouco pra eu voltar pra jogar de novo e também temos o que a gente tá jogando mais, é o Undertale, que eu tô jogando agora também então a gente tá fazendo duas séries agora, por enquanto, Outlast, Undertale e agora eu vou começar essa série, que é Turmoil, galera, então vamos lá então já dá um play aqui pra vocês sentirem o gosto do jogo, é certo? é... Start New Campanha, então vambora aqui a gente tem que escolher o nosso personagem por essa... eu gosto de neve, então eu quero ter aquele tema de neve então vamos começar na... nas neves, então vambora é... tem... tem esse cara aqui que eu não sei Bill... Raudinho... blablabla... não sei ler, então não quero ficar produzindo, então caso vocês sabem o inglês aí, vocês lê depois aí, ó vou deixar aqui a historinha dele é... esse... aí cada um tem... deve ter algum poder, alguma coisa assim do tipo não lembro, tal assim, então... mas eu tô um pouco se fudendo eu vou pegar mais esse aqui mesmo, porque... é... eu sou um cara que escolhe pela característica eu pude escolher sua vovozinha, mas eu vou escolher esse cara que eu acho interessante então vambora galera, eu não sei jogar, então eu acho que a gente vai começar aqui eu não sei como que começa o jogo talvez... porra é europ... ...eça... eu não tenho um cara que acha... que porra é essa aqui... que porta que é essa aqui... né... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah tá, tá tudo bem Let's gather these things And to get the options Eita pova O que mais é isso? Welcome to the O que é isso? Tardinho Então vamos conversar na nave aqui Porque eu sou certamente o Alkid Então a gente tem que começar aqui Vou pegar uma área aqui bem Não muito grande, porque eu não quero Vou pegar uma parte mais longa Então vou pegar essa parte aqui Ninguém vai roubar também Não vou precisar ficar gastando dinheiro Vambora Os caras estão batalhando aqui Pra ver quem pega aqui as coisinhas Esse tipo de vídeo aqui Eu vou fazer bem longo galera Porque eu quero fazer uns bem legais Olha só Tá bom Eu tenho que gastar aposentão Pra ir pro outro lado Cacete Tem que ficar gastando O que que eu faço agora? Eu não sei como joga não Alguém me ajuda aqui O que é isso? O que que eu faço aqui? Eu não sei jogar esse jogo Mano O que que eu faço? Eu não sei O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu tinha que colocar uns carinhas aqui Eu tinha que colocar uns carinhas aqui Não tinha Eu vou colocar uns carinhas aqui Não sei com qual os carinhas então Eu vou cavar aqui Túnel qualquer aqui Rezem 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 para ter alguma coisa aqui Eu não sei galera Eu devia colocar algum amigo por aqui Eu não sei mano Espera aí Ah achei Tem um aqui Tem um aqui Já cava aqui mano Deixa ali Cabe aí Tem que colocar cavalo Tem um aqui Coloca aqui Vamos aqui Ó tem que ver dinheiro Esqueci dessa Espera aí Espero que dê Não Tira Não 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 Tira 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 Os dois Eu quero que vocês Os dois E catou Ou delicia Eu não estou conseguindo ver Eu sou muito cego Estão vendendo petróleo Eu vou mandar as pessoas vim aqui, mas a gente já procura aqui pra ter esse território pra cacique Eu não lembro se vocês lembram... Não sei se... Nossa senhora, cala a boca mano, fala direito Não sei se vocês lembram, mas no Adventure Capitalist tem aquele negócio de petróleo que é no final que ganha bastante din-din Eu acho que é por causa disso, sei lá, alguma coisa assim do tipo Rezem! Galera, eu vou parar de vender aqui agora, eu vou encher o tec agora Vou botar um tanquezinho Vou botar um tanquezinho aqui, vou parar de vender Que aí no 22 já é, já tá bom Eita porra, eu acho que o diamante ainda, WTF Eu vou botar um tanquezinho aqui Eu vou botar um tanquezinho aqui Que porra é essa mano, não tem... Não tem aqui, não tem aqui Não tem aqui, não tem aqui Não tem aqui, não tem aqui Olha que merda que tá acontecendo Não tem aqui, não tem aqui Eu vou botar um tanquezinho aqui Eu vou botar um tanquezinho aqui Eu vou botar um tanquezinho aqui Ah mano, que merda que eu to fazendo Eu não sei mais o que eu to fazendo Também não sei Não sei o que eu to fazendo Eu vou botar um tanquezinho aqui Tem diamante aqui, não sei o que eu to fazendo Tem diamante aqui, ó Tá bom, vai, vamos vim Vamos procurar um outro lugarzinho aqui Aí pelo menos não vai ter lugar Pra parar ali Que eu não vou precisar ficar Né? Opa, ali ó Tem que colocar uma galera Não tá dando certo não, hein? Mano, 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 mano Fechou outro? Tá, mas vende logo essa porra aí pra mim Colocar outro negócio ali, vai Esses caras que não trabalham Esses bandos vagabundos Eu só vou Eu só vou Eu só vou Tá, mas que que adianta Mano, colocou esse negócio assim Você não vai ter dinheiro pra conseguir Tô pouco se fudendo, vai Só vai, mano, só vai Só vai Vai ficar meio difícil mano Vai ficar meio difícil mano Porque eu já não sei jogar esse jogo Aí esse negócio fica assim E que isso aqui atrapalha Aí mano, aí a vida acaba né mano Vamos lá, que Deus esteja com nós Vou colocar um pouco assim virado Porque sei que né, o negócio tá um pouco pro lado Não sabe, ninguém sabe Ninguém sabe Tem que pensar Tem que pensar Não pode ser de ótimo Tem que ser inteligente Ah, eu esqueci de ver quando que vai acabar o dia Tô bem burro Ah não, vai acabar o dia Esse é o problema, não sabe? Você não sabe aonde tá a petróleo Aí você vai Vai ficar ali errado Entendeu? Tá vendo? Ficava tudo errado mano Deu de bosta Velho 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 Eu não sei jogar esse jogo Cacete Não, aí eu sei que tem tá Isso, com outro lugar Acha logo essa merda Não, aí eu sei que já tem Na verdade eu posso colocar dois Ele puxa dois de uma vez né Peraí, podia fazer isso Ei Alan Mas não pode né Não posso né Não posso né Ele não pode colocar Meu Deus, paga pera Calma, eu posso Eu posso fazer isso aqui ó Vou jogar pro lado Vai pra cá Esta menina não né Vai pra cima de algum coisa que vai ter que ir lá não vai dar certo olha lá olha lá olha lá mano que é minha não tem como não eu sou muito foda mano você vai cagar mano você não sabe de nada você vai embora vou puxar bastante vai parou tudo mas vai indo vai que vai eu não vi tudo agora isso aqui que isso aqui faz drill rock que isso aqui faz a velocidade podendo aumentar a velocidade a velocidade cavalinho vocês tem que ir logo mano não da não minha vida não eu não pago vocês pra vocês ficarem brincando aí não eu vou ter que parar porque eu não lembro o dia que tá caminhão caminhão então né não sei o que que eu faço com esses diamantes como que eu pego esses diamantes né não sei porque eu pego rápido pra trazer pra mim né não sei o que que tá acontecendo pega ai cavalo meu deus e eu acho que eu pego nada eu tenho que pegar você cavalo peguei mais dois só pera ai tem seis tem oito agora pera ai pelo menos 200 eu tenho que manter no meu no meu isso põe no ar ela põe no ar boa põe no ar e e e e e e depois eu vejo o que eu faço e 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 o pessoal isso não tá dando certo não hein mano e 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 eu tenho que pegar assim agora por enquanto eu vou deixar assim mano não vou aumentar a velocidade porque não vai acontecer nada se aumentar a velocidade Pronto, esse menino burro ali, sabe, deixou os caras parados ali, não está fazendo nada. Enchia isso, menina, enchia isso. Não sei o que merece, menina, bem, acho que eu estou indo bem, não sei, menina, eu estou gravando só de teste, teste não, para ver o que acontece aqui no jogo. Não sei o que eu vou fazer, mas não sei o que eu vou fazer. Será que o melhor jogar de vitriol, que eu sei jogar mais. Fica muito bom, mas não sei o que eu vou fazer aqui. Eu vou aumentar a velocidade e eu vou ficar muito bom. cara eu posso aumentar minha drill só que não vai ajudar então vai acabar mais rápido isso é muito bom na verdade eu posso colocar mais cavalo porque já passou do meu meu orçamento eu tô tentando pelo menos tentar fazer o brinquedo aí temos 15 cavalos agora para nos ajudar eu vou deixar aqui mas vou deixar aqui né é que eu vou ser confessado aqui eu tiro daqui eu coloquei eu vou subir que nada eu coloquei tudo do outro lado que eu peguei mais dinheiro agora vai lá menina pega óleo pega óleo petróleo que óleo mulher petróleo parece que a gente tem bastante tempo galera mas eu não sei não é mano eu não posso eu não sei eu vou gastar aqui por aí é que vai mano vai que vai vai que vai vai falar que tem um aqui né é um aqui só que eu não posso que eu tô a a a entendi pouquinho é como você é um um sempre bom será o 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